Começou hoje a primeira jornada de direito processual civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. O encontro reúne especialistas em direito processual para aprovação de enunciados com entendimentos consensuais a respeito do novo Código de Processo Civil. Estamos ainda nos primeiros passos do novo Código de Processo Civil, então as discussões, os debates que aqui serão travados, trarão discussões muito proveitosas, inclusive quanto ao aspecto de transição entre o novo e o antigo Código de Processo Civil. Das 624 propostas e enunciados enviadas de todo o Brasil, 190 foram selecionadas para apreciação durante a primeira jornada de direito processual civil. Os coordenadores receberam de todo o Brasil, de operadores do direito, de magistrados, membros do Ministério Público, advogados, enfim, de todos os operadores enunciados, que serão examinados nesses dois dias para a aplicação do novo Código de Processo Civil com mais segurança, com mais tranquilidade por este país. A abertura do encontro contou também com a presença do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, do presidente da Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia. O ministro do STJ e Corregedor-Geral da Justiça Federal, Mauro Campbel Marques, destaca a importância da jornada. A intenção dessas jornadas, sem dúvida alguma, não é outra, senão aprimorar a prestação jurisdicional, evitando, sempre que possível, decisões jurisprudenciais conflitantes. Ou seja, o novo Código de Processo Civil veio para isso, ou seja, para pacificar ainda mais as relações processuais, e não para complicá-las. O Código de Processo Civil